Música No ar STP+, o Presidente da República também poderá vir a marcar presença no STP Music Awards. Informação foi divulgada por Wando Castro à saída do encontro com o Chefe de Estado de Santo Mense. Viemos cá hoje também, como fizemos ano passado, convidar a Sua Excelência Presidente da República para presidir o evento de amanhã. Estamos na reta final, desde janeiro que começamos esse processo, ultrapassamos as cinco fases e pronto, está tudo reunido para que amanhã no Palácio Congresso possamos fazer a festa da Música Nacional, a grande festa da Música Nacional. E o Presidente aceitou o convite? Sim, Sua Excelência aceitou o convite e mais felizou, naturalmente, salvo qualquer imprevisto, como nós sabemos, é um homem bastante ocupado, naturalmente pode acontecer algum imprevisto, mas, assim como o Presidente da Assembleia, Sua Excelência também já confirmou que estará presente no evento. Como nós, eu já tive a oportunidade de dizer, e eu creio que a degressão de água grande provou a todos, naturalmente, quando estamos a gerir uma equipa ou a trabalhar com uma equipa de muitas pessoas, haverá sempre algumas diferenças de opiniões, algumas formas diferentes de encarar determinados assuntos, mas, quando há um bem comum, quando há algo que congrega toda a gente, no final, tudo se resolve. Nesse caso, o bem comum é a música, o bem comum é a nossa cultura, o bem comum é a nossa música nacional, e acabou por vencer, digamos assim, a música venceu. E, portanto, as questões foram ultrapassadas. Nós sempre dissemos que isto é um processo em que nós, próprio, enquanto organização e o próprio escantor, vamos aprendendo, vamos fazendo as coisas, eventualmente vamos cometendo alguns erros, mas a ideia é sempre, na base do diálogo, na base das críticas construtivas, acabarmos por melhorar o processo todo, para que, de ano a um ano, consigamos fazer um evento melhor.